olá gente estamos aqui para gravar mais um vídeo a gente vai lembrar um vídeo diferente sim um vídeo bem diferente bem o vídeo vai ser assim a gente vai falar das descrições das plantas de plantas versus homens um a gente vai contar essa é a primeira parte das descrições das plantas a gente vai ver a primeira parte até a segunda a terceira e até a final né a gente vai fazer a primeira parte segunda e que for né a gente vai fazer a primeira parte das plantas de plantas versões no primeiro mundo de plantas versus homens então vamos para de rolar e vamos logo só espera que a gente vai explicar mais banho do que isso então vamos começar o vídeo em 1 e 2 em 3 em 4 isso aí vamos começar o vídeo logo e girassol bem a sua primeira descrição do girassol é que suas folhas são ovais apostas pescioladas com nevuras visíveis e as peras as flores são bonitas e gradiosas e seu nome científico e raio tintos que significa flor de do sol traduz perfeitamente a imponência em porte mestre estozo dessa planta bem acho que vocês lendo prestaram mais atenção porque eu falando vocês não prestaram atenção nenhuma porque era difícil demais entender que eu tô falando então vocês leram tenho certeza mas agora essa é a descrição do girassol vamos ver a descrição de outra planta dispara-ervilha bem a descrição da dispara-ervilha é que ela é a ervilha é o grão da vagem que tem o mesmo nome e uma é uma luz luminosa que pode ser consumida seca ou verde quando ainda verde ela é considerada um hortaliza a vagem da ervilha é alongada vidrosa de cor verde clara medindo aproximadamente 10 metros de comprimento essa é a descrição da dispara-ervilha vendo ser uma das melhores descrições dá para explicar bastante o que a dispara-ervilha é o que ela pode ser e também ela é bem ter um rum nós bem a descrição da nós é que qualquer semente grande oligiosa com casca dura usada como alimento pode ser considerada como uma noz porque as nozes tem geralmente um índice elevado do oleo oleo são um alimento é uma fonte de energia altamente preci... bem acho que vocês entenderam a descrição da noz porque ela também não é tanta coisa mas ela diz que ela qualquer coisa dura pode ser algum alimento parecido com a noz então é meio interessante cereja bem a descrição da cereja bombe é a cereja brunos alve é uma fruta pequena arredondada de cor vermelha e com polpa macia é suculenta que tem a sua origem no continente asiático rica de em vitamina c a b e c além de conter cálcio ferro fosforo e proteínas o fruto de cereja é muito apreciado por combater os radicamentos livres e ajudar na digestão de alguma coisa e a cereja nem sabia que ela tinha ferro eu não sabia né mas agora sei e ela é e essa foi a descrição da da cereja vamos ir para a próxima planta batatamina bem a descrição da batatamina é descrição a batata sol só num tubers rosson e uma planta rebarsia que pode atingir mais de 100 centímetros de altura e produz um tuber com a batata rica rica em amig a batata pertence a família solanum sem amig e compartilhar o gênero solanum com pelo menos outras mil espécies como o tomate e a berigela bem gente acho que vocês entenderam isso bem porque desse jeito a a batata se torna uma coisa importante mas eu não sei porque eu só conheço esses comentários então respeitem a vocês mesmo né se gostaram deixe dupla ervilha gente eu não achei a descrição da planta dupla ervilha ervilha de gelo então vocês só vão ver as imagens que é um produto de exa lente qualidade que vai do campo a sua mesa e passa por um processo denominado de e ks congelando rápido individual o que elimina as conveniências de descongelado de todo o conteúdo da embalagem já que é possível descongelar e misturar sementes a porções desejadas bem gente agora ela ela é bem assim finalmente chegamos a mais um final de um vídeo se você gostou se inscreve se gostou do conteúdo já deixa o like tchau 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 tchau